Aí você pode tocar um monte de músicas como essa aqui por exemplo Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu rei Ou músicas famosas como essa aqui Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Essa é uma batida super essencial Se você quer tocar na igreja, no grupo de louvor ou para a família Quer tocar Roda de Amigos e tal É uma batida super simples, fácil de assimilar e você já vai sair tocando Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu ainda estou meio afônico por aqui por causa do friozinho que já chegou Mas o barco não pode parar né? Eu sou Sidmar Antunes e o Papa aqui é violão E hoje eu quero compartilhar com você uma batida super essencial Para você tocar qualquer estilo, seja sertanejo, seja música romântica, música popular Ou mesmo gospel Hoje eu vou passar 12 louvores para você aplicar Para você aprender e já aplicar nas músicas Tá bom? Antes da aula eu vou cobrar de você, é claro, aquele like generoso que você sabe dar Então deixa seu likezinho aí antes da gente ir para a aula E se você não é inscrito no canal também se inscreva Tá bom? Vamos para a aula então? Vamos lá Para tocar essa batida eu estou usando uma palhetinha É importante você usar uma palheta Porque essa batida é o seguinte Além dela ter uma função harmônica Ela vai ter também uma função percussiva Vai fazer um ritmo no meio então Entendeu? Ela fica bem destacada com a palheta Se você quiser tocar com o dedo, você pode tocar com o dedo Mas eu aconselho você a usar uma palhetinha Que é um material fundamental para qualquer violonista Ter uma palhetinha consigo A batida é a seguinte Ela vai se dividir assim Uma batida em cima e uma batida embaixo Olha só, acompanha no shape Então em cima e embaixo Um, dois São as duas primeiras batidas Um, dois Um, dois Somente isso Simples, né? Só destaque bem Em cima e embaixo Tocou a segunda embaixo Agora você vai tocar duas para cima Assim, ó Assim, ó Então, ó Tchum, tchá, cã, cã Viu que fácil? Tchum, tchá, cã, cã Aí depois que você tocou essas duas batidas para cima Já em seguida uma para baixo também, ó Entendeu? Então esse movimento aqui É o movimento que você mais tem que focar aqui Para você pegar essa articulação, ó Duas para cima e um E logo em seguida uma para baixo, ó Tchum, tcham, tcham Tchum, tcham, tcham Tchum, tcham, tcham Simples, né? Tchum, tcham, tcham Esse movimento vem depois das duas primeiras, ó Tchum, tcham Agora entra, ó Tchum, tcham, tcham Você viu que fácil, ó Um, dois Fácil demais, né? Tchum, tcham Tcham, tcham E para encerrar, só mais uma para baixo novamente Então a última foi para baixo E agora mais uma para baixo também Para encerrar todo o movimento E entrar no loop, entrar na repetição, ó Em cima, embaixo Tchum, tcham Então focar bem nessa parte do meio Que é para cima, para cima, ó Se você puder fazer isso aqui, ó Com a mão, ó Então, ó Tchum, tcham Tchum, tcham Tchum, tcham Tchum, tcham Eu coloquei algumas sílabas em cima Para facilitar a assimilação E a memorização também Então é importante você cantar junto Todas essas sílabas Porque vai dar exatamente Em todas as batidas Então você vai guardar muito mais fácil Então fica assim, ó Tocar As primeiras batidas, ó Tocar Agora Quero tocar Quero tocar Que é essa segunda parte, ó Quero Para cima Quero Quero Tô Quero tocar Então fica Tocar Vem cantando junto. Quero tocar, tocar, quero tocar. Aí pronto, só isso. Aí você entra no ritmo, pegou a vibe. Aí você pode cantar. Perto quero estar. Simples assim. Junto aos teus pés. Só isso aqui. Pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Ou isso aqui. Por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei. Pois meu foligo é tua vida. E nunca me cansarei. Viu que fácil? Ou essa aqui, ó. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer-te. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para o mar alto. No lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Quem mandou soltar a rede? Olha que simples, né? Mandou você parar. Vim para o mar alto. No lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Olha que simples, ó. Tem esse louvor aqui também do grupo Voz da Verdade, ó. Vou lhe falar. De um alguém. Olha que simples, ó. Pode levar Seus sonhos além Tenho certeza que você conhece, né? Pucha Pupupucha Se você se perder Volta a estudar o ritmo, ó. Tocar Quero tocar Só isso, ó. Você pode tocar Essa aqui também, ó. Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Olha que lindo, ó. Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai Se cumprir Maravilha, né? Então segue, ó. A Cassiane, ó. Continua no ritmo, ó. Meus dons e talentos São pra te servir Meus dons preciosos São teus Não vejo razão Na minha vida sem ti Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor E meu Deus Lembra? É assim, ó. Simples demais, né? Simples, simples, ó. Fernandinho, ó. Todas as coisas cooperam Pra o bem Daqueles que te amam Todas as coisas cooperam Pra o bem Daqueles que te amam Olha só que simples, né? Tocar Quero tocar Tocar Quero tocar Em ré, ó. Cassiane, ó. Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi o justo sem resposta Ou ficar no sofrimento E aí segue, né? E em sol Você pode tocar Ele não desiste de você Assim, ó. Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ou você pode cantar Damares assim, ó Como o rei Davi Bem lentinho, ó Eu quero te adorar Minha alma canta a ti, Senhor Em adoração E aí segue, né? Daniel e Samuel Ó, você é especial Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outra igual Aí segue, ó Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Olha só que simples, ó Que simples, né? Então é só pegar, pessoal Pegar esse movimento aqui Tá bom? Maravilha, beleza, né? Então espero que você consiga assimilar fácil Claro, repita várias vezes o vídeo É uma aula, né? Então você não vai a uma aula por vez Você estuda pra prova, né? Pra quando precisar tocar perto das pessoas Você ter domínio E pratique até você ficar Deixar no automático Esse é o objetivo Deixar no automático, né? Ó Pra você pegar essa fluência Tá bom? Não esqueça Deixe seu like E contribua com o canal Pessoal Eu vou deixar um link aqui Pra você Se você desejar Ajudar um sobrinho meu Eu tenho um vídeo no Facebook Dá uma clicadinha aqui Vai lá no Facebook E olha lá Eu tenho um sobrinho meu Que tá precisando de ajuda E se você puder ajudar Ele tem que fazer uma cirurgia Ele mora em Brasília Santo Antônio do Descoberto E foi diagnosticado Terrivelmente Com quatro nódulos Cancerígenos no pescoço E ele precisa fazer uma cirurgia Precisa gastar Quarenta e cinco mil reais Perto de cinquenta mil reais Já conseguiu uma boa parte Do dinheiro Bastante Falta só quinze mil reais Se você quiser ajudar A contribuir Clique no link abaixo Assista o vídeo Lá no Facebook Que eu postei E veja lá Se você puder ajudar Seria de bom coração E com certeza Deus vai te contribuir Te retribuir Pela tua solidariedade Tá bom? Conto contigo Estamos aqui pra trocar figuras Eu ajudo você Naquilo que você puder nos ajudar Eu não tenho condições Financeiramente De ajudar ele Mas se todos nós Nos unirmos E cada um Dá uma parcelinha Dá uma moedinha Dá um troquinho A gente vai conseguir Reunir Falta só quinze mil reais A vaquinha é online Aparece os resultados lá Se você desejar contribuir Conto contigo Tá bom? O nome dele é O Erlange da Cruz Ele é um enfermeiro Super inteligente É um sobrinho Só que ele não tem dinheiro E tá correndo Contra o tempo Contra o câncer E eu espero que você Consiga nos ajudar Tá bom? Que Deus continue Te abençoando A gente se encontra No próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau